E aí galera, seja bem vindo ao canal, os caçadores lugares perdidos, galera trazendo mais um vídeo com o drone, olha aí, só pelas montanhas né, vocês já viram que eu estou em Serra Talhada né, já saiu um vídeo, um vídeo também com o drone, né, aqui de Serra Talhada né, lá do hotel, e hoje eu vou em busca do cemitério, né, o cemitério municipal aqui de Serra Talhada, vou estar mostrando para vocês com o drone né, aí quis abrir o vídeo daqui com o drone, para vocês olharem de perto, olha que lago bonito né, tanto o lago como a montanha né, muito bonita essa montanha, e hoje vamos chegar nesse cemitério aí, mostrar para vocês né, cemitério de Serra Talhada, Lembrando que tem vídeo já no canal desse cemitério viu, fiz uma exploração lá, só que não deu para mim andar muito galera, porque tinha muita gente trabalhando né, no cemitério, os cemitérios estão, a maioria estão tudo em reforma né, o pessoal estão reformando aí, tinha muita gente trabalhando, não deu para mim gravar legal mesmo, né, mas tem vídeo no canal desse cemitério que eu vou estar mostrando para vocês aqui, olha aí, aqui foi um 360 né, para vocês verem o local aqui ó, o que eu gostei foi dessas montanhas né, eu já tentei chegar com o drone, até falei no outro vídeo, né, que eu tentei chegar com o drone nessas montanhas, não consegui né, elas estão bem longe, aparenta estar perto, mas não está não, muito bacana né, mas hoje é para o cemitério que nós vamos né, vou subir aqui para mim, me localizar né, onde que o cemitério está, olha aí, já deu para ver o cemitério daqui ó, olha aí, é bem grande né, o cemitério né, e esse cemitério galera, é um cemitério público né, público municipal né, de Serra Talhada né, aqui no Pernambuco, né, aqui, eu o dia que eu andei né, nesse cemitério, eu não vi né, mas aqui dizem que está sepultado né, alguns personagens né, que fez parte do cangaço né, eu mesmo não consegui encontrar né, no vídeo né, olha que cemitério muito bonito né, para quem não assistiu o vídeo, que eu fiz a exploração desse cemitério, eu vou deixar o link na descrição, assiste esse primeiro, depois acessa o link aí, na descrição que vai, vai cair direto na, nesse cemitério aí né, olha como ele é gigante, eu mesmo não consegui, eu não andei nele todinho né, tanto por causa do pessoal trabalhando mesmo, na sepultura né, e é bem grande, e um dia também não dava para andar nele todinho não, e um dia também não tchau, e aí Amém. Dar uma subida no drone aqui, mostrar para vocês essa visão aqui, daqui bem um pouco mais alto, do cemitério para a cidade, né? Olha aí que bonito galera, a cidade de Serra Talhada, né? Bom, mostrei um pouco para vocês o cemitério, agora vamos tentar se aproximar um pouco dessa montanha aí, né? E depois retornar, depois vou mostrar para vocês onde eu subi o drone. E depois vou mostrar para vocês. 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 Olha aí galera, até parece que está perto, né? Mas ainda está bem longe, né? E eu não vou abusar muito não dessa bateria, né? Eu já estou sobrevoando bastante tempo com ela. E eu já cheguei a perder três bateria desse drone, porque eu abusei um pouco do tempo. Ele pedia para vir embora, né? Porque o drone ele acusa quando tem pouca bateria, ele acusa, ele vem embora. Aí eu não, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, e acabei perdendo a bateria. Então olha, vamos dar uma olhada na visão daqui, né? Desse morro para a cidade, olha, vamos ver se dá para avistar o cemitério daqui, olha. Olha lá, daqui dá para ver o cemitério. Muito legal, né? Sempre tem uma fumacinha, né? O pessoal botando fogo na mata, queimando alguma coisa. E agora eu vou estar, vou vir com ele recolhendo devagarzinho, né? E vocês vão vendo onde eu estava, né? Sobrevoando com ele. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar encerrando por aqui, né? Mas se quiser me acompanhar até a descida dele, né? E se você também é novo no canal, se inscreve, para estar dando uma força para mim. Eu vou trazer bastante conteúdo aí das minhas viagens, né? Exploração do cemitério, o que eu puder estar gravando para vocês aí, eu vou estar mostrando. Tá bom? E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.